Foram décadas dedicadas ao rádio. Comecei no futebol gaúcho no Amador, lá na minha terra, no Arroio Grande. E eu sou, talvez, o único jornalista que tem uma ficha de atleta da Federação Rio Grandense de Futebol. Porque eu fui jogador juvenil do Arroio Grande, e o Arroio Grande foi, inclusive, campeão estadual de Amadores. E eu comecei lá. João Garcia tem uma carreira brilhante. Entre os anos 70 e 2010, comandou os principais programas radiofônicos no Estado. Contudo, a saúde do comunicador está extremamente debilitada. Já fazem nove anos que ele teve um AVC. A partir daí, ele já veio com algumas limitações. Ele teve uma infecção urinária bem séria, bem grave, que acarretou ele tendo bactérias, né? Em decorrência de uma internação mais longa. Dessa bactéria, ele teve, foi acometido, que ela se alojou na parte cerebral, no sistema nervoso central, que ocasionou uma disfunção cerebral, onde hoje ele é dependente de nós, né? Ele está em casa, porém, como se fossem cuidados paliativos, né? Hoje não existe uma evolução do quadro dele. Ele não reconhece muitas vezes nós, não tem um raciocínio lógico, depende de nós para tudo, né? Então, ele está acamado, usando sonda alimentar, sonda gástrica, usa fraldas, né? Então, não vai caminhar mais. Então, o que os médicos passam para nós, que ele é um paciente que necessita de muitos cuidados. Sem poder trabalhar e tão pouco ter acesso a um plano de saúde, a família de Garcia pede ajuda para manter o tratamento, que chega a custar 5 mil reais por mês. O tratamento precisa ser domiciliar. Nós não temos como locomover, tirar ele de casa. Então, nós precisamos de médicos, né? E também tratamento domiciliar. Então, isso tem um alto custo, né? Precisamos de uma nova cama hospitalar. Ela foi cedida por um hospital, essa cama, porém, ela se estragou. E hoje, eles não têm como fazer reposição. Precisamos adquirir isso. Uma cuidadora, porque hoje a gente se reveza, só nós, familiares, né? Então, a minha mãe já tem uma certa idade. Ela que cuida praticamente, né? Revezando conosco. Então, nós precisamos também disso, né? Fisioterapeutas particulares. Então, o tratamento necessita de custos, né? Particulares. Entre os anos de 2003 e 2008, João Garcia trabalhou aqui na esquina da Caldas Júnior com a Rua dos Andradas. Foram cinco anos dedicados à Rádio Guaíba, onde formou grandes profissionais e fez amizades com pessoas que, neste momento, também estão tentando ajudar o competente jornalista a sair dessa situação. Eu só tenho coisas boas para falar do João Garcia, do querido JG. E torço muito e rezo para que ele saia dessa situação dramática que está passando. E ele pode ter certeza que ele conta com o apoio de todos da Crônica Esportiva. Não só da Crônica, mas pessoas que militam no mundo da bola. Ele é um batalhador. E que construiu, ao longo desses anos todos, uma rica página da história da nossa imprensa do esporte. Contando com grande talento, com grande vocação para o microfone, com grande capacidade de reverência, com humor, com bom humor, as grandes conquistas do futebol gaúcho. João Garcia é um dos nossos nomes mais importantes da nossa história da imprensa do Rio Grande do Sul. E ele merece todo o reconhecimento, todo o apoio e toda a ajuda. Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, também deixou um depoimento. Se você tiver condições de poder ajudar, essa ajuda vai ser muito bem-vinda. Até porque o Volta, a gente sempre foi um grande profissional, uma pessoa que eu sempre admirei bastante, pelo profissionalismo, independente da camisa que ele usar. Valeu, João. Portanto, aí com a tua volta, para que eu possa te dar um abraço e um beijo bem carinhoso. Para ajudar João Garcia, a família organizou uma vaquinha. A contribuição pode ser feita através do site. vaquinha.com.br barra 3971487 A gente agradece muito o espaço, agradece muito as mensagens, as orações. Realmente, meu pai, ele ajudou muita gente. E eu acredito que a gente está tendo esse retorno agora, de tudo o que foi feito. Porque ele é um grande homem e ele merece todo esse carinho e esse amor que ele está tendo.